Vamos ao mercado de commodities com Maurício Bellinello, no ar, Gleidson. Sou Maurício, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Então, assim, é sempre bom a gente explicar direitinho para os produtores. O Maurício Bellinello não é analista, ele é operador de mercado. Ele opera, ok? Ele põe dinheiro, trabalha para seus clientes, dá aula, tem um curso aqui com a gente. Analista é o Vlamir, o jornalista Giovanni Lorenzón, por exemplo. Ok, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos algumas dúvidas sobre o movimento do mercado da soja. Antes de mais nada, para contextualizar, porque a pergunta é essa, né, Maurício? Vai furar os 11? Alguns analistas, nesse final de semana, alertaram ou assustaram os produtores, dizendo para que o pessoal comece a mentalizar, a trabalhar por volta de 10. Você tem outra percepção, né, Maurício? Eu acho que, primeira coisa, né, agora que chegou nos 11, falar em 10, eu tenho vergonha alheia, assim, né? Eu tenho vergonha, pessoalmente, eu acredito que esse não é meu papel. Você não deve falar dos 10 quando chegou nos 11. Você tinha que ter falado dos 10 lá nos 14, né? Porque falar dos 10 agora, no mínimo, não traz informação nova nenhuma, né? E, desculpe, essa é a minha sincera opinião. Não devo nada a ninguém, graças a Deus, não trabalho para ninguém. Então, eu não preciso ficar comentando esse tipo de coisa. Porque, de novo, se você tem algo para falar para o agricultor ou para o seu... Aquela pessoa que te ouve, você tem que falar sempre na ideia de favorecê-la, né? E favorecer não é enfeitar o pavão, mas é realmente você não tentar mostrar ao agricultor agora, que já está numa situação difícil, que, ó, vai cair mais. Então, poder cair, tudo pode, João. Eu sempre digo isso, mas, assim, eu falo de novo, eu sou operador, né? E, graças a Deus, estou nessa há 20 anos já, João. O que eu posso dizer para o amigo agricultor, né? Do ponto de vista da análise dos fundos, João, dos maiores operadores do planeta, tá? Eles fizeram a maior sequência de vendas da história. Foram 16 semanas seguidas. E, não fosse por sexta-feira, teria ficado 17 semanas seguidas. Eles venderam, João, desde ali, o meio de novembro, ali, mais ou menos, numa conta ruim, 250 mil contratos, João. Isso, para fazer uma conta aproximada, dá perto de 560 milhões de sacas. O que isso quer dizer? Eles entraram numa posição vendida muito forte, a mais forte da história, João. Nunca houve um movimento tão forte, nem na soja, nem no milho. Em nenhum momento da história houve uma sequência tão grande de vendas. A segunda maior foi em 1936. Só para vocês terem uma ideia da distância. Então, na minha opinião, eu não estou querendo enfeitar o pavão. Eu já disse aqui que eu estou operando a favor da alta da soja com o meu dinheiro, via contratos futuros. E, pelo menos, desde quinta-feira, sexta-feira, já estou, pelo menos, mais, por assim dizer, tranquilo de poder dizer que me parece que a soja, sim, perto dos 11,40 no contrato maio, encontrou o que é o que a gente chama de um proto-fundo. Ou seja, é o início de um movimento. E por que eu digo início, João? Curiosamente, na mesma semana que vem o relatório mais importante do mercado, que é o relatório do USDA, na sexta-feira, que é o primeiro relatório, de fato, que deve, pelo menos se espera, realmente dar dados mais realistas sobre a safra brasileira, porque é o relatório de março, quando começa a vir de verdade, essa semana entra para valer, começa a entrar para valer a safra brasileira. E, portanto, eu pessoalmente acredito, claro, volátil, o mercado, na verdade, ele deve se movimentar de forma mais volátil entre hoje, amanhã e o meio de quarta-feira. A partir disso, o mercado já tira o pé e aguarda o relatório. Então, na minha opinião, João, a soja pode ir para 20, a soja pode ir para 8, mas a pessoa falar quando está 11 e 30, que agora é hora que talvez vá para 10, para mim só cabe aquela velha pergunta, se você acha que vai a 10, você está vendido em quanto? É, operador, conversa do operador. Bom, a soja começou amanhã com alta de mais de 1%, mas agora deu uma declinada. Vamos ver em tempo real e o Maurício vai explicar para a gente. Vamos ver. Tempo real em Chicago, 11,62, alta de 11. Está ajustado isso daí? Isso daí mesmo, Maurício? Está 11,54, contrato em novembro. Ajuste aí, ajuste aí, o Gleidson. Eu não sei se ele está olhando o março, João, porque o março não existe mais. Não, é mais. 11,54, esse é mais. Agora a alta, olha o gráfico, deu uma lambada aí, mas permanece acima de 11,50. Você acha que esse 11,50 encontrou o piso aí, Maurício? Eu estou, eu acho, mais perto dos 11,40, tá, João? 11,50 já é um movimento um pouco mais elástico, né? Depois de um movimento, João, que trouxe a soja do contrato maio, mais ou menos de 11,28 para 11,65, é normal que o mercado dê uma relaxada agora, dê uma, o que chama, uma realizada mesmo em lucros. Ele subiu basicamente quase 40 centavos em linha reta, o que é bastante. E eu ainda mantenho, ele vai subir, ele vai cair. A minha perspectiva, e digo isso que é a minha perspectiva pessoal, e é isso que está pautando todas as minhas operações, é que daqui, até pelo menos ali, eu espero, final de maio, a gente tenha um movimento de alta na soja, que eu espero que vá até os 12,50, eventualmente, quem sabe, 13. E digo isso, João, não é um chute, eu estou com o meu dinheiro nisso, né? Chute a gente fala quando a gente fala para os outros, quando eu falo do meu dinheiro não é chute. E eu estou dizendo isso porque ainda estamos no que a gente chama de uma janela de sazonalidade de alta, e que vai até o final de junho, porque agora é a entre safra dos Estados Unidos, e o contrato de Chicago da soja, do milho e do trigo diz respeito à soja, milho e trigo dos Estados Unidos, e agora é uma entre safra. Então, assim, eu ainda acho que há sim um viés disso, de alta. Segundo, como eu já falei antes, ainda que esse viés aconteça, eu não espero nenhum tipo de alteração relevante no físico, porque tem muita soja no mercado, se o bucho subir, o prêmio deve cair, isso já foi sinalizado, inclusive, pelo Brandalise hoje. Então, assim, na minha opinião, ainda é muito cedo para cantar uma pedra, e a gente tem relatório importante sexta-feira. Então, sendo bastante sincero, eu não tenho barba, mas se eu tivesse barba, ela estava de molho agora, João. Pois é, tem que fazer seguro, tem que fazer red. Red significa estratégias. A palavra red, seguro, é estratégias de seguro. Pode ser para baixo ou participar da alta. Veja só, o que o Maurício está dizendo, em resumo, é assim, está 11h50, não se tem certeza se encontrou um piso, tem as notícias internacionais, o Putin atrapalhando o petróleo, essas coisas todas. Pode descer? Pode. Mas a tendência é que bateu aí nos 11h50, e vai chegar, é, Maurício? 12h, 12h50, mais à frente, lá para maio. É o que eu espero, João. E assim, eu sempre brinco isso com os meus alunos e clientes, que eu tenho um cenário. Se esse cenário, eventualmente, se desconfigurar, eu, obviamente, saio das posições e aguardo um novo cenário ser montado. Mas é que, na minha opinião, João, e é só um detalhe mesmo, é importante lembrar que esse atual movimento de queda na soja, ele não começa agora. O movimento de queda na soja começa em junho de 2022, João, quando a soja bateu quase 18 dólares. E agora que ela bateu 11 dólares, 11 dólares e 30... Maurício, só para ilustrar, eu tenho um gráfico, Gleitson, desde julho de 2021. Veja o gráfico e o pessoal vai entendendo. Pois não, Maurício, pode falar. Então, a gente chama de uma estagnação de topo. O primeiro movimento foi em junho de 21, entre safra dos Estados Unidos em 21, onde batemos ali 16,70. E aí vem a quebra da Argentina, a quebra do Rio Grande do Sul, no ano de 2022. Durante a entre safra dos Estados Unidos, a gente chegou a 17,70. João, daquele momento para frente, os estoques estão em fase de normalização e esse ano provavelmente estarão normalizados. Então, a soja, quando o cara fala que agora ela vai a 10, agora ela vai a 9, eu gosto de lembrar que o movimento de queda da soja não começou ontem. Ele começou no meio de 2022. É para quase dois anos em queda. E agora, eu até acho que dentro do ciclo total da soja, para o ano que vem, eu até acho que a soja tem chance de ir aos 10, na casa dos 10. Mas, honestamente falando, por hora não é algo que se encontra no meu curto prazo de análise. E quero deixar isso bem claro, João, porque eu não trabalho com adivinhação. Eu não trabalho com chute. Eu não trabalho com acho que. Eu trabalho com o seguinte, eu tenho um cenário e eu boto meu dinheiro naquilo. Porque, honestamente falando, na minha opinião, falar até papagaio fala. Deixa eu voltar ao gráfico, põe o gráfico assim. Quando esteve lá em cima, em 2022, a safra de 2022, aquele pico ali, vocês estão vendo ali, é julho de 2022. Eu estava lá na Expo Brasília, até contei isso no nosso clube ontem, eu e o Ivo Amir Brandaliz falamos assim, meu Deus, tem muita soja e o preço vai descer e esse povo não vai ter dificuldade em acreditar que nós estamos alertando que pode descer. Mas não deu outra. Jogaram pedra na gente e tal. Na segunda subida, ali, outubro do ano passado, outubro, está vendo? À direita, aquela segunda subida, o Maurício Billinello gritava, pessoal, está 14,20. Meu Deus, segure isso. Hoje está 11,50. É bola de cristal? Não. É olhar os números, as tendências. Tem informação. Mas o fato, o que serve tudo isso? Para alertar o produtor a aprender. Será que é para fazer put, segurar uma outra queda ou é participar da alta? O produtor já tem a vantagem de ter a soja. Eu não tenho. O Maurício não tem. E o produtor tem a soja. Então, aprendam a trabalhar usando os dois mundos, o mercado físico, o da soja e o mercado das opções lá em Chicago. Maurício Billinello, obrigado pelo seu apoio, sua informação preciosa aqui para nós do Tempo e Dinheiro e vamos em frente. Vamos em frente. Se eu me dá um minutinho, João, se eu quero fazer uma conclusão. Houve um movimento de queda na soja de 21%. Esse é o dano. Três dólares de queda. Esse dano já está dentro da realidade do agricultor. Agora a pessoa se desesperar porque acha que vai cair mais 20, 30 centavos. Pensa nisso. Três dólares passou, ninguém falou nada. Agora todo mundo discutindo os 30 centavos. Eu acho que não é só coincidência. Fiquem atentos. A gente se fala. Aprendam. Vamos trabalhar. Vamos ter humildade para aprender. Todo dia. Eu tenho 73 anos e aprendo, pergunto, pergunto, tentando aprender para ser melhor cada dia a mais. Obrigado, Maurício. Vamos em frente pelo seu apoio. Grande abraço, João.